A lateral direita do Vitória tem um novo dono. Pelo menos até a parada para a Copa do Mundo, Cedric deve assumir o posto de titular. A cria da base rubro-negra esteve no 11 inicial contra a Chapecoense, quarta-feira, 6, e suportou bem a pressão que tem sido jogar na posição. Logo no começo do jogo errei o primeiro passe. Pensei que não seria meu dia. Mas meus companheiros passaram confiança, fiquei mais ligado no jogo e errei bem menos, revelou o jogador, nesta quinta, 7, em entrevista coletiva. As laterais têm sido motivo de dor de cabeça para o Vitória. No lado direito, por exemplo, sete jogadores já atuaram em 2018. Lucas, Rodrigo Andrade, José Vellisson, Lucas Marques, Ieyago, Jefferson e Cedric. Lucas chegou a barradão com status de titular, mas nunca correspondeu com boas atuações. Nos últimos dias existiu a especulação de que ele seria devolvido ao Palmeiras, clube que o emprestou ao Leão. Depois da partida contra a Chape, jogo em que o Lucas ficou no banco, Mancini deu fim ao boato. A gente não pode abrir mão de ninguém. Mesmo que o atleta não esteja no máximo que ele pode, ele é importante para a construção do clube, explicou o treinador. Aos 20 anos, Cedric foi a titular pela segunda vez em 2018 no jogo contra a Chape. Ele deve seguir no time nos próximos jogos, contra Corinthians e São Paulo, ambos fora de casa. Desafios hercúleos, mas que não intimidam o jovem lateral. Se for começar o jogo, estou bem preparado. A opção é do técnico. Desde a base, a gente vem tendo esses jogos fortes. Venho me preparando. Contra o Corinthians, é partir para cima, projetou. Este artigo foi lido no site atarde.com.br. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp. Adicione o nosso número em seus contatos. Veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória www.youtube.com.br